Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da União e liberou a redução do seguro DPVAT. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes desse assunto com a repórter Luana Karen. Oi Luana, tudo bem? Olá Roberto, tudo bem? Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, no final do ano passado, o próprio ministro Dias Toffoli havia cancelado a resolução do governo que reduzia o valor do DPVAT. A União recorreu então alegando que a redução do valor não tornava inviável o DPVAT, argumento esse usado pela seguradora Líder, que administra o fundo. Segundo a União, a Líder omitiu a informação de que o fundo já conta com quase R$ 9 bilhões, valor suficiente para cumprir com as obrigações do DPVAT. Com essa decisão de agora, o seguro passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e de R$ 12,25 para motos, valor que é até 86% menor do que o praticado no ano passado. Em uma transmissão ao vivo do Guarujá, onde passa alguns dias de descanso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou. O DPVAT votou um valor razoável agora, bem baixinho. O seguro em si tem bilhões, arrecadou bilhões guardados. Não precisa ter um valor tão alto, precisa ter um valor mais baixo, um pouquinho. Novos hospitais participam de projetos para reduzir a lotação em emergências do SUS. Etapas anteriores alcançaram redução média de 43% no índice de atendimento. O repórter Dima Soldi tem as informações. Nessa nova etapa, vão participar 40 hospitais de 18 estados. A partir de fevereiro, as unidades começam a receber visitas das equipes do Hospital Sírio-Libanês, parceiro do Ministério da Saúde no projeto. O objetivo é melhorar os serviços de urgência e emergência do SUS. Nos últimos seis meses, 20 hospitais participaram da iniciativa e tiveram resultado médio de redução de 43% do indicador de superlotação. Foram reduzidos também o tempo para a chegada em um leito de internação hospitalar e o tempo de passagem pela urgência até a alta. O resultado de tudo isso é que o paciente que busca atendimento nessas emergências fica, em média, 12 horas a menos no pronto-socorro. Ao todo, 57 hospitais já passaram pela intervenção. De São Paulo, Dima Soldi, para o governo agora. A gente fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto